Bom dia pra você, Guga. Hoje, os mercados com aversão ao risco. Bom dia, como que você vê essa movimentação aqui, Guga? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Bom, tá muito alinhado com o que a gente vinha conversando nesses últimos morning news, né? Eu não consigo enxergar um grande upside. Obviamente que quando nós tivemos ali, há uns 40 dias atrás, a invasão russa dentro da Ucrânia, isso despertou muito medo e destravou uma percepção muito forte em relação à inflação no mundo. Isso já está gerando consequências muito fortes, né? A gente vê toda essa movimentação de elevação de juros nos Estados Unidos, a necessidade de elevação de juros na Europa. Vemos nessa madrugada a inflação na China pegando fogo lá, toda a questão de lockdown também em relação a Pequim. incertezas em relação ao abastecimento do mundo como um todo, não só em cima de commodities, mas agora acho que todas as mercadorias que vêm da China como um todo. E as consequências vão ser muito fortes e ainda não estão todas elas tangibilizadas e medidas pelos mercados. E entramos num processo de ajuste dos preços, de correção. O mercado tem espaço sim para corrigir, falamos sobre isso também no Morning News ao longo desse mês. A Felipe falava, acho que está mais que claro, não mudo de narrativa e de opinião de um dia para o outro. E estou com a expectativa, Felipe, de que podemos ter aí uma semana de correções um pouco mais fortes. O mercado, quem sabe, voltar para a proximidade dos 110 mil pontos e ali ser um divisor de águas muito forte de curto prazo. Eu comentava que não sabia como as correções poderiam acontecer, mas que a gente estaria num momento de correção. Não sei se a correção vai acontecer em tempo ou em preço. Em tempo é quando o mercado fica mais lateralizado, em preço quando sofre um processo de venda e uma desvalorização na cotação dos mercados. E num cenário positivo, Felipe, vejo que a bolsa poderia voltar para a região dos 120 mil pontos, entre 120 e 500, 121 mil pontos, mas não conseguindo superar as máximas que se teve no início desse mês de abril. Seria um ajuste, um respiro momentâneo, mas na minha opinião, o que eu estou enxergando é de fato que nós estamos numa janela de correção e os movimentos de queda, eles tendem a ganhar um pouco mais de força nesse segundo trimestre do ano de 2022.